Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina Fundamentos no Ensino de Matemática. Nas semanas anteriores, pessoal, nós estudamos o desenvolvimento do pensamento geométrico. E hoje nós vamos dar início ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Vamos ver hoje alguns pressupostos teóricos. Para iniciar a nossa conversa, pessoal, eu quero destacar um elemento importante na área acadêmica, que é a área da psicologia da educação matemática, que é uma área que eu venho trabalhando durante um bom tempo. E a psicologia da educação matemática, de uma forma geral, pessoal, é uma área de investigação interdisciplinar. Ela está preocupada em desenvolver pesquisas com o objetivo de compreender os processos de ensino e aprendizagem da matemática, que são analisados a partir de referenciais teóricos da psicologia. Ou seja, essa área de investigação psicologia da educação matemática, ela pretende analisar tanto o ensino como a aprendizagem da matemática, mas sempre tendo como ponto de apoio as teorias da psicologia. E são muitos os temas, pessoal, que são tratados por essa área. Como, por exemplo, há pesquisas que mostram estudos sobre a memória matemática. Outros estudos, eles mostram as habilidades matemáticas. Como a atenção e as atitudes, por exemplo, interferem na aprendizagem da matemática. Nós também temos estudos sobre formação de conceitos e muitos outros temas, pessoal, que contribuem com o debate acerca da aprendizagem da matemática, tanto do ponto de vista cognitivo, como também do ponto de vista afetivo. E dois temas que a psicologia da educação matemática trabalha, um deles nós já vimos até a semana anterior, que é o desenvolvimento do pensamento geométrico. O outro tema é o desenvolvimento do pensamento algébrico, que é isso que nós vamos iniciar na aula de hoje. Então, o pensamento algébrico. Linz e Gimenez, eles têm um livro pessoal da editora Papiros, que eu deixo depois nas referências, que se chama Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o Século XXI. E esse livro, ele é um marco nas discussões sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, esses dois autores, eles vão dizer assim, eles consideram que a aritmética e a álgebra, juntamente com a geometria, elas constituem-se na base da matemática escolar. Então, de acordo com Linz e Gimenez, esses dois pesquisadores, é preciso que o ensino da álgebra comece mais cedo, de modo que, juntamente com a aritmética, se desenvolvam juntas, uma implicada no desenvolvimento da outra. Pessoal, vocês se lembram das nossas primeiras aulas, em que nós discutimos algumas crenças relacionadas ao ensino da matemática? As crenças que foram enunciadas pelo professor Jorge Falcão? Uma dessas crenças era justamente essa, a aritmética sempre tem que vir antes da álgebra. E aí ele vai dizer, não, as duas têm que ser trabalhadas concomitantemente, elas podem ser trabalhadas em conjunto. E aí o professor Linz e o professor Gimenez, nesse livro, eles defendem que elas sejam desenvolvidas em conjunto. E também o ensino da álgebra seja iniciado mais cedo. Por quê? Porque, tradicionalmente, pessoal, a álgebra vai ser introduzida lá pelo sétimo ano. Alguns elementos da álgebra vão ser introduzidos a partir do sétimo ano. E esses autores vão dizer assim, não, elementos de álgebra podem ser introduzidos até mesmo lá na educação infantil. Na educação infantil a gente pode trabalhar com coisas relacionadas, por exemplo, com igualdade. Depois, nos anos iniciais do ensino fundamental, também com questões de igualdade, ampliando um pouquinho esse conhecimento, para que essa passagem da aritmética para a álgebra seja uma passagem mais tranquila. Então, o pensamento algébrico, um dos elementos que eu trago aqui para a gente discutir é o seguinte. Quando se fala em álgebra, o que nós pensamos, pessoal? Logo, ela é associada à parte literal da matemática. Então, muitos alunos falam assim, nossa, eu estava tão contente com a matemática, porque era só números, e agora estão aparecendo as letras, agora complicou tudo. Então, isso aí, geralmente, os alunos falam mesmo, quando você começa a ensinar álgebra. Então, quando se fala em álgebra, logo ela é associada à parte literal da matemática, bem como a operação com esses símbolos, como mostram Quieran, em 1996. Quieran é uma grande pesquisadora sobre o pensamento algébrico. Entretanto, o ensino da álgebra deve levar os alunos a um nível mais elevado do pensamento. E um desses níveis que são mais elevados do pensamento é a questão da generalização, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Quieran mostra que alguns processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da álgebra encontram fundamentos em seu desenvolvimento histórico, ou seja, a álgebra como um sistema simbólico. E Linz e Gimenez vão destacar que não podemos considerar a álgebra dissociada da aritmética, em hipótese alguma, que é, por vez, considerada uma aritmética generalizada. Para compreender a generalização de relações e procedimentos aritméticos, é desejável que essas relações e procedimentos tenham sido aprendidos no contexto da aritmética. O que muitas vezes não acontece, não acontece uma vez que a álgebra e aritmética, elas não são ensinadas em conjunto, um se apoiando no outro, conforme sugere Linz e Gimenez. Então, pessoal, o que eles trazem aqui é que, em hipótese alguma, eu vou dissociar a aritmética da álgebra. Então, a aritmética, nós podemos verificar alguns exemplos. Números pares, por exemplo, zero, dois, quatro, seis. Talvez eu ficar colocando todos os números pares, seria interessante eu fazer uma generalização por meio de uma expressão. Qual é a expressão que me dá os números pares? 2N, todo número par é da forma 2N, em que o N pode valer zero, um, dois, três, quatro. Então, eu vou ter aí uma generalização para os números pares. E o número ímpar? O número ímpar eu posso considerar como sendo 2N mais um. O N eu posso colocar como zero, como um, como dois, como três. Então, veja, é uma aritmética generalizada. Eu não preciso listar todos os números por meio de uma expressãozinha e eu consigo entender que ali estão embutidos os números pares, estão embutidos os números ímpares. Então, há uma crença, né, por parte dos professores, que até o sétimo ano, os alunos desenvolveriam o pensamento aritmético, ou seja, até o sétimo ano, os alunos vão estudar os números naturais, os números inteiros, vão estudar os números racionais. E aí, a partir do sétimo ano, aí começa a álgebra, começam as equações, começa o cálculo literal e assim por diante. Ou seja, a partir do sétimo ano é que começaria a se desenvolver na escola o pensamento algébrico. E a Kieran, ela vai dizer assim, que o pensamento algébrico ele é um domínio amplo de representação, no qual, às vezes, incluímos a letra simbólica. Então, dentro dessa perspectiva, o conhecimento geométrico ele pode ser desenvolvido em etapas anteriores. Como eu disse para vocês, a noção de igualdade a gente pode trabalhar desde a educação infantil. Nós temos estudos dentro da área da psicologia da educação matemática que a passagem da aritmética para a álgebra pode desencadear o que eles chamam de ansiedade matemática. E também a passagem da aritmética para a álgebra pode desencadear o desenvolvimento de atitudes negativas. Então, nós temos vários estudos que mostram isso. Por que os alunos podem ficar ansiosos quando introduzem a álgebra? Por que eles podem desenvolver atitudes negativas? Porque quando é feita essa passagem do aritmético para a álgebra de uma maneira muito abrupta, os alunos não conseguem perceber essas generalizações que a álgebra ela requisita. É por isso que é sugerido que esse conhecimento se desenvolva antes para que os alunos possam paulatinamente ir desenvolvendo elementos primários do pensamento algébrico para que quando cheguem lá no sétimo ano, por exemplo, eles consigam fazer essa passagem mais tranquilamente. E quando se introduz a álgebra, se introduzem as letras dentro das atividades matemáticas, os alunos passam a perceber que não tem uma aplicação aquilo lá. Que aquelas expressões que eles estão aprendendo, ficar reduzindo os termos semelhantes, equações, aquilo lá não tem uma aplicação palpável para eles, uma aplicação plausível, vamos dizer assim. E aí eles começam a desenvolver ansiedade, porque eles não conseguem entender, eles não conseguem ver nenhum tipo de sentido naquilo que estão aprendendo, aí eles ficam ansiosos e começam a desenvolver atitudes negativas. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês uma citação dos parâmetros curriculares nacionais que fala um pouquinho mais sobre algumas características do pensamento algébrico. Essas características, quais são? aritmética generalizada, o funcional, as equações e o estrutural. Aritmética generalizada, na verdade, ela vai utilizar letras como generalizações no modelo aritmético. É aquilo que eu disse para vocês anteriormente, pessoal, nós utilizamos algumas expressões para representar algumas coisas relacionadas com a aritmética, como, por exemplo, os números pares, eu posso representar por dois n, os números ímpares, eu posso representar por dois n mais um. Quando nós estamos no ensino médio, a gente pode aproveitar também a parte de progressões aritméticas, de progressões geométricas, para fazer essa articulação da aritmética com a álgebra, com esses modelos algébricos. O funcional são as letras como variáveis para expressar relações e funções, como, por exemplo, a variação de grandezas. Então, variação de grandeza, a gente já vem trabalhando com os alunos desde o segundo ciclo do fundamental. E aí, quando nós chegamos lá no ensino médio, a gente intensifica esses conceitos por meio das funções, das diversas funções que nós trabalhamos com os alunos. Trabalhamos a função linear, a função afim, a função quadrática, as funções trigonométricas, logarítmicas, e assim por diante. Então, esse é um conhecimento funcional que faz parte do pensamento algébrico. As equações também, elas fazem parte desse pensamento algébrico, que são as letras como incógnitas, ou seja, a resolução dos diversos tipos de equações, que também começamos no segundo ciclo do fundamental e depois estendemos para o ensino médio. E o estrutural. O estrutural é que nós vamos utilizar as letras como símbolos abstratos, com cálculos algébricos, que muitas vezes não está relacionado com uma situação específica, mas são cálculos pelo cálculo, pela manipulação algébrica de diversas expressões, a manipulação algébrica por meio de vários tipos de exercício, que não tenha um fim muito específico relacionado com uma situação problema. São cálculos pelos cálculos. então são esses elementos que, segundo os parâmetros curriculares nacionais, eles estariam relacionados intimamente com o pensamento algébrico. Eu vou trazer para vocês duas pesquisas realizadas no âmbito da psicologia da educação matemática. Uma é da professora Utsumi, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e a outra que é da professora Luciane, que ela é professora do Instituto Federal. A professora Utsumi, ela fez um estudo sobre o pensamento algébrico. Ela analisou as relações entre o desempenho dos alunos, o gênero, a série e as atitudes em relação à matemática por meio da resolução de problemas algébricos de alunos do sexto, sétimo e de oitavo anos, utilizando alguns problemas de Krutetsky. Krutetsky, um psicólogo russo que trabalhou com as habilidades matemáticas. E o Krutetsky, ele tem uma coleção de problemas que avaliam componentes específicos da habilidade matemática. Então, a professora Miriam utilizou alguns problemas já elaborados por Krutetsky para verificar essas relações dentro de problemas com características algébricas. e os resultados da pesquisa da professora Utsumi, pessoal, mostraram que os alunos apresentaram dificuldades no processamento e na retenção da informação matemática durante a resolução de problemas, sendo que houve relação entre a série, o desempenho e as atitudes em relação à matemática. Ou seja, novamente, a gente retoma a questão da afetividade. de alunos que têm atitudes mais positivas são aqueles alunos que têm uma tendência de ter um desempenho melhor na resolução de problemas matemáticos. A professora Quintiliano, ela fez uma pesquisa que procurou investigar a articulação entre o conhecimento declarativo e de procedimento. Esses dois tipos de conhecimento nós já vimos anteriormente nas nossas aulas. é o declarativo que é o conhecimento conceitual e o de procedimento que é de como realizar uma determinada tarefa. É o passo a passo que eu utilizo para resolver um problema, por exemplo. E aí a professora Quintiliano, ela mostra a importância que existe da articulação desses dois tipos de conhecimento. E ela mostrou que muitos alunos, eles tinham dificuldades na distinção entre equação e expressão algébrica. Pessoal, isso é muito forte, pessoal. Muitas vezes o professor coloca assim para os alunos, coloca na lousa assim, 2x. Qual é o valor de x? A tendência de muitos alunos é igualar a zero e calcular o valor de x. Então, 2x, eu tenho essa expressão algébrica, o x pode assumir qualquer valor. Eu não tenho uma igualdade, eu só tenho 2x e pergunto qual é o valor do x? O x pode ser qualquer número, não tem nenhuma restrição para o x. Agora, quando eu tenho 2x mais 3 igual a 4, aí eu já tenho essa igualdade, eu já tenho uma restrição, não pode ser para qualquer valor de x, tem que ser o valor que satisfaça essa igualdade. Então, a professora Quintiliano, ela percebeu a grande dificuldade que os alunos têm na distinção entre o que é uma equação e o que é uma expressão algébrica. De forma geral, pessoal, desenvolver o pensamento algébrico implica desenvolver não só a capacidade para trabalhar com o cálculo algébrico e as funções, como a capacidade de lidar com as estruturas matemáticas, relações de ordem de equivalência, aplicando-as em diferentes domínios, quer da matemática, quer a outros, conforme mostra Pontes 2005. Segundo Day Jones, os alunos só dão início ao domínio do pensamento algébrico quando adquirem a capacidade de perceber e de construir as relações entre as variáveis. Então, segundo esse autor Borralho e a professora Barbosa, segundo eles, os alunos só começam a aprender esses elementos da álgebra quando eles conseguem construir essas relações entre as variáveis. Mas, para construir essa relação entre as variáveis, isso depende também de outros conceitos primários, como, por exemplo, a de igualdade, que a gente pode desenvolver aí desde a educação infantil, desde os anos iniciais do ensino fundamental. E aqui eu trago algumas referências que eu utilizei. Aí eu destaco o livro do professor Linz e Gimenez, Perspectiva em Aritmética e Álgebra para o Século XXI. Eu acho que fica aí como uma dica para que vocês possam ler esse livro, que ele é bastante interessante. E a dissertação da Quintiliano e da Utzson, que eu mostrei algumas pesquisas sobre o pensamento algebre. Bom, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima semana nós vamos continuar ainda a discussão sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico. E um grande abraço para vocês e até a próxima aula. e um grande abraço e um grande abraço